Salve gurizada, começando mais um vídeozão no canal, gurizada, estamos aqui no velho México para fazer agora um comparativo meio diferente que eu acho que vocês não viram ainda e vocês vão ver agora em primeira mão no canal do Camargo Racer Pois é gurizada, DS3 1.6 THP com Dull Pipe e filtro, não tem mapa E o HB20 mais rápido do Brasil, se existir um mais rápido Pode me chamar aqui, nós gravamos, vamos alinhar e se perder esse aqui eu pago o churrasco Pode ser, e eu pego o Peugeot Pronto, e o Lucas pega o Peugeot Então se existir um HB20 TGDI mais rápido que esse aqui, pode vir para Campo Grande e não é pago o churrasco se você ganhar desse aqui Bom, a conversa é HB20 TGDI Stage 2 e DS3 1.6 THP Os caras falam, 1.6 contra 1.0 Camargo Risada, não subestime esse camarada aqui Só que hoje a brincadeira vai ser diferente Como eu fui convidado a vir presenciar esse acelero que já ia acontecer Então, a treta é dos dois, eu não tenho nada de ver com isso E quem vai no pilote é os donos do carro Então vamos ver o que vai dar aqui no Velho México Vai dar uns 1.200 momentos de acelero Lembrando que lá naquela árvore lá, lá direito aquela grandona na subida, tira o pé e freia Aqui ó, eu vou ficar no topo ali Passou por mim ali, passou por mim, anda mais uns 50 metros, pode frear também Tá? Na hora que passar por mim ali Então, vamos ver o que vai dar Vou colocar a GoPro na cabeça do Lucas Por favor, não seja estátua, conversa com o pessoal Não pode, palavrão tipo Cabo, esses negócios não pode, entendeu? Vi, é, também não Tá? Então vamos lá Seu motorista de polo Vamos lá Com mais um acelero O HB20 já está se posicionando Vamos lá pessoal Eu não sou o Camargo Race Mas nós estamos aqui hoje com o Igão, com o Peugeot do Mal HB20 HB20, Peugeot nada E eu não desce 3 Desce 3 do meu irmão Vamos começar o acelero Você dá a trebozinha aí? Vamos ou vai ou não vai? Vamos ou vai, né? 1, 2, 3 Vai assim, né? Meu Deus O que você ligou aí? Aff, Maria Tomei no zói Então vai lá 1, 2, 3 Vai O HB20 já saiu com menos na alta, velho E eu nem vou fechar o vidro Fechei o vidro Passou a DS E vai a DS Rapaz Rapaz Eu jurava que o HB20 já estava na bota Do S3, mano Ficou muito longe Foi lá Você é louco Paz Abriu um caminhão, doido Quinta marcha Abriu um caminhão, doido Abriu um caminhão 210 Ai, tirei o pé já Jesus Doido Meu irmão é maluco Se eu soubesse que o meu carro O carro dele estava andando desse jeito Eu já tinha tirado o carro dele Você é maluco Meu Deus do céu, cara Jesus Olha o caminhão Fala, irmão Ué, tem saído parado? Saímos parado Ué, eu não vi que a tarifa perdeu nem nada Não, mãe Eu acho que eu nem cantei, cara Como é que tá aí? Pode vir Já pode alinhar Passou por mim Você tira o pé e o preio, tá? Porque tá vindo Tá vindo a bicicleta lá, então Tá, beleza Pode vir, né Eu saí na frente, né, véi? Eu Eu Acho que eu saí, então vamos Um, dois, três E vai Rapaz Você olha Mas olha a velocidade dessa porra, véi Deixa o vidro aqui Rapaz, essa porra tá andando mais que o meu Peugeot Você é maluco Olha lá 190, 200 Você é louco Olha lá o Gabi 20 Meu Deus do céu Passou, acabou É louco, Batman Rapaz Tropelou o HB 20 E o HB 20 sai na frente, cara Os pneus dele tá bom Os meus tá carecão Eita Ferro Vamos lá Sai rolando? Vamos rolando Agora não vai sair rolando Segunda Segunda 60 Segunda Tá, segunda 60 Então beleza Vai, carro Dá 60 por hora 60 por hora Já abriu Já abriu Já abriu Já abriu, já abriu E passou um caminhão de boi Acordou Eita Rapaz Do céu Que que é isso, cara Rapaz Eu vou ter que trazer uma Peugeot Pra andar com esse DS Meu Deus do céu Colou Eita Porra Cê é maluco Doido Rapaz Só que não tem freio Essa porra Olha que freio ruim Do caralho Rapaz Tá vindo carro lá É, eu também acho E já fedei o embreagem Virou demônio É o meu É o seu É o seu Olha só Você não fumar assim Você não fumar assim Não Acho que é do meu Caralho Rapaz Tá um cheiro De frição Aqui dentro Temperatura do carro Tá boa Cê é louco Cê é louco Doido Rapaz Rapaz Que merda Esse carro Na mão do meu irmão Véi Dá não Tem que ver nesse carro Por quê? Meu irmão é mamão Fih Meu irmão não sabe dirigir não Deixa ele assistir esse vídeo Que ele vai matar O Cê Mano do céu Esse carro tá dando demais Olha Lucas Que que eu falei pra você Viado Mano quase que saiu Mano quase que saiu Grisada Nós chegou aqui mano No vídeo passado Como vocês viram Esse freg Tava lá pra dentro Mais um acelera Ele ia sair Fia de volta Fia de volta Senão vai dar ruim Deixa eu pegar É você aqui Meu Deus Vai pra dentro Fia da puta Os caras falam assim Cara que cara relaxado Meu irmão é relaxado Cara Meu irmão é relaxado demais Mas vou ajeitar ele Nego Não dá né Cara não deu Não deu Quando até sai na frente Um pouco melhor Mas Cara esse THP É foda Ele entra a terceira ali Não tem como Rapaz Então O bagulho foi louco Então hein Lucas Rapaz Deu medo irmão Eu falo que É o Odon Pipe Dá uma vazão né Cara É o que eu tava explicando No vídeo É o lance Igual até do Jetta Do Caio Tirou Odon Pipe Tirou intermediário Porra Dá diferença no carro No carro é turbo Dá diferença Quando eu tinha o THP Só de colocar a pressurização E o Odon Pipe Outro carro Ele já respirava É porque esse motor Ele é diferente do Peugeot Esse aqui é o mono Ele é só a gasolina Foi o primeiro THP que saiu Pra extrair potência Desse motor É muito mais fácil Que do Flex Do Flex O cabeçote dele é diferente Ele é mais destachado Aguenta mais pressão Aguenta mais pressão Mais ponto Quando mudou pro Flex Taxaram o carro É Você não pode trabalhar Tanto em ponta É um motor muito taxado Mais chato de mexer O meu Peugeot Veio 257 cavalos Se eu pegar a mesma coisa Que foi feita no Peugeot E colocar nesse motor mono Vem 300 Vem 300 Vem 300 de roda Você é louco Top demais da conta É um cheiro de mexer Eu jurava que o HB20 Ia perder Mas colado Tipo ia passar na bunda Colado ali Entendeu? Eu com medo Meu irmão de giscar Eu jurava que ia dar isso aí Entendeu? Eu sou a favor Mas eu sou a favor De passar um drag nele Aqui agora Que vai super surpreender Vai né Ele tá passando mais Ó O meu passa 400 metros Em 147 148 Você fala fazer um drag Saindo parado? Fazer um drag Saindo parado dele Pra ver o que ele passa Em um quarto de milha Quer ir lá? Dá uma puxadinha? Só uma puxada Eu tenho drag aqui Vai lá então Pega o drag aí Vamos lá Vamos dar só uma puxada Eu acho que ia pegar Até o 0,200 É gurizada O Igor acabou de dar Duas puxadas E vamos ver aí Acho que marcou Vários tempos desse carro aqui Se bem que tipo Tem muitos que não vai validar Porque aqui Nesse trecho Onde a gente faz o comparativo Ele tá ligado Tem subida Descida e tal Mas só pra gente ter uma base Ter um parâmetro aí De tempo desse carro aqui Porque andou muito Na frente da HB20 E aí? Vamos ver Deixa eu dar uma olhada Na tela Principal Ah, você já sortou Tem alguma coisa na principal? Ah, tem Deixa eu ver aqui Nossa, você deu um monte Puxada Dá uma olhada Bom 0 a 100 É que não validou, né? Pegou descidinha e tal 6,5 0 a 100 É... 1 oitava de milha Que seria o 200 e 1,95 É... 80 140 Nossa, mano É que sim Pegou descida, né? É, 5,8 Vamos ver os válidos, tá, rapaziada? Vamos ver os válidos Vamos lá 80, 140 Válido Olha isso, mano 6,0 Cravado Que top, velho 80, 140 É... Válido, né? Aí o 201 Válido 9,8 É... Vamos ver aqui É... 1 quarto de milha 400 metros 14,7 É... Que mais? Que mais? Cadê? 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 80, 140 de novo Não marcou É... 1,80 140 que tem aqui Marcado aqui Válido Foi 6,0, mano Caramba, velho E aí? Bom, hein? E é o sloop? O que é o sloop? Menos 0,48 E ó... Engraçado uma coisa Por isso que eu falo que ele tem alguma coisa Ó... Olha o 100 a 150 Que o meu mede 100 a 150 também, ó Foi mais baixo 100 a 150 Se bem que 80 a 140 800 a 150 é menos É, é a mesma coisa E aí, ô gordinho Eu sei por que você tá mentindo pra nós, cara Esse carro só está em stage 3, cara Stage 8 Rapaz, eu sou... Eu tenho um carro de down de up Down de up que eu gosto de mentir o que não tem Eu já falo que tem um pouquinho a mais Um pouquinho a mais, né? É, sempre minto um pouquinho a mais Não tem mapa Não tem Eu comprei esse carro E ele do jeito que... Eu falo, olha a velocidade de um oitavo 127 Tá 10 km por hora que o meu O meu é 117 Entendeu Eu comprei esse mapa e a gente já tinha um downpipe Caramba, mano Nós temos que gravar o 80 140 desse carro aqui então, hein? Você comprou ele Ele já tinha mapa Não é possível Não tem que gravar o 80 140 dele Pra colocar ele no ranking Cara, quando a gente foi pegar meu Peugeot A gente foi com ele Você acha que esse carro tem mapa então? Ele comprou esse carro com mapa E tipo... Eu sei, ele é ponta firme Ele não vai... Ele não fez o mapa Não foi ele Não foi você que fez Pode ser que você comprou o carro que já tenha um mapa Não sei, cara O que a gente levou na TM Quando a gente foi buscar meu Peugeot A gente foi com ele viajar Aham Aí o cara da TM deu uma revisada Que tinha um cálcio do campo estourado Aham Aí trocou Pediu pra pedir pro Rodrigo dar uma olhada O carro tava original Entendeu É Vamos fazer o seguinte Se existir algum DS3 original na minha cidade Se existir Chama eu Vamos gravar o 80 140 E vamos ver se vai bater Porque assim... 208 original É 208 original dá também Também, é verdade Porque eu tive o carro A gente não gravou ainda o 80 140K A gente vai gravar Porque agora eu fiquei curioso Vocês viram aí que deu 6 zero Mas a gente vai gravar lá onde a gente faz Não é aqui Porque lá o sloop sempre dá zero Não dá tanto descida E a gente vai ver o que vai dar Gurizada Deixa o like Se inscreva Gurizada Valeu Obrigado pela parceria De ter me chamado Pra gravar esse rolê Foi top da hora Gurizada Se o Gordinho xingou aí Falou alguma coisa Vocês desculpem Não xinguei não Dessa vez eu me controlei Eu não xinguei não Seus arrombado Gurizada Um adendo no final desse vídeo Porque a gente ficou curioso Pra saber se realmente esse carro Era mexido ou não Ele tem um reloginho de pressão ali Esse carro original Vem 08 de pressão 08 Pico de 1 quilo se eu não me engano Não não é 08 Nem isso Acho que é pico de 08 Volta pra terceira E dá uma acelerada Só pra nós ver o negócio 1,5 quilo Então tem mapa Então tem mapa Porque sem mapa Não vem 1,5 quilo Mas nem aqui Nem na China 08 de pico 08 de pico Eu acho que se eu não me engano Ele anda 06 e dá 08 de pico Então tá aí Os carros tem mapa Agora qual mapa? Vai saber Deus eu agora Bom É aquele negócio Comprou o carro Não sabia Tá aí o carro com mapa É eu não ando com esse carro Os carros são meus irmãos Ele sabe pegar aqui no volante E pegar no câmbio aqui E acelerar Quem dá as manutenções no carro Sou eu Uma mão no guidão É outra no carinho Falou, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.